Para fazer esse suco que é muito bom para a imunidade pessoal, eu vou usar Orapronobis. A Orapronobis, ela tem bastante proteína, tem vários tipos de minerais, entre o magnésio, o fósforo, o cálcio, o ferro e as vitaminas A, B e C. Orapronobis é um anti-inflamatório, é muito bom para as dores e pode ser usado também pessoal de várias formas, pode fazer refogados, saladas, usar em omeletes ou fazer um delicioso suco no qual eu vou fazer aqui hoje para vocês. Esse suco eu faço quase todos os dias aqui em casa, eu utilizo um limão, uma maçã pequena, a metade de uma beterraba e 20 folhas de Orapronobis. Se vocês quiserem substituir o limão pela laranja, pode também, fica gostoso do mesmo jeito. A maçã pessoal, eu vou tirar só as sementes dela, vou cortar ela em pedacinhos pequenos, descascar a beterraba e já tenho também aqui um suco de um limão. Na casca da maçã tem bastante vitaminas e fibras. Vou colocar todos esses ingredientes aqui no copo do liquidificador e vou colocar também um copo de 250 ml de água. Vou deixar bater até ficar um suco bem bonito. Pessoal, os ingredientes desse suco eu vou deixar marcadinho tudo na descrição do vídeo para vocês. Eu não utilizo açúcar e nem costumo passar na peneira também. É um suco que fica muito gostoso e bom para a nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha e até a próxima. Tchau pessoal!